O que vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Que me trocou por outro amor E vai embora e não volta mais Como vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Só me iludiu, te amei demais Foi como um sonho que passou E te trouxe, te levou Foram contas noites sem dormir Mas se você quiser voltar Sabe onde me encontrar Sabe que estarei sempre aqui E entra no meu quarto Como vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Só me iludiu, te amei demais Só me iludiu, te amei demais Mas se você quiser voltar Sabe onde me encontrar Sabe que estarei sempre aqui E entra no meu quarto E tira esta roupa e vem Fazer amor comigo toda madrugada O que vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Que me trocou por outro amor Que vai embora e não volta mais Como vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Só me iludiu, te amei demais Como vou dizer pro meu coração Eu vou dizer pro meu coração Obrigado.